O garoto aqui no parê é o seu mentiro Esse sábado aqui ninguém sabe cantar Vou puxar ele porque ninguém sabe, tá? Depois ele só sabe o que vai acabar Vestir de lá, esse baixo está E a minha cabeça E agindo assim Para o seu coração Você é quem é Vem comigo Se a peça apareça Eu já sofri por amante E de que Vão nós chamar aquela Pra quem Te amar Cantar Flavinho Vem comigo Vem comigo Quem te ame Com toda a força e a dor Para cima Sou o final Amor Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem me Seeing Ficou 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 Por bom Agora eu vou tocar bem baixinho com meu parceiro, mas eu não vou cantar, vai. Pra quem se vai gritar, sem sua vida, essa alegria só tem no qual eu, só me dedinho aos sábados aqui. Quem te ama, outra coisa que eu sou, assim, eu sou por virar, com a dor da minha. Quem te ama, outra coisa que eu sou, assim, eu sou por virar, com a dor da minha. Quem te ama, outra coisa que eu sou, assim, eu sou por virar, com a dor da minha. Quem te ama, outra coisa que eu sou, assim, eu sou por virar, com a dor da minha.